As pessoas que acreditam, que gostam, que amam essa profissão, que gostam, que não desistam, que desistam de oportunidade, lá atrás de seus céus. É um momento que eu recomendo, um ótimo, um ótimo, um ótimo, um ótimo, um ótimo. Seu irmão aqui também está fazendo com o que é que você quer dizer? Mas quero dizer que é um ótimo, é uma oportunidade que está aí, porque a profissão é muito de profissionais, né? Então é uma maneira bacana para a gente estar encontrando isso. E recomendo muito. Então, você aqui, Daniel, fez o curso, nós estamos aqui com pessoas que estão sendo qualificadas hoje aqui no mercado de trabalho. O mercado valoriza essas pessoas, pessoas que buscam a qualificação. Então, se você ainda não foi qualificado, busque a DIN Profissões, uma empresa com mais de 10 anos no mercado e mais de 25 mil pessoas formadas no mercado de trabalho também. Hoje nós estamos aqui com essa Q7120 da AFS, uma Axoflower. E é uma máquina que está pronta e preparando as pessoas para o mercado de trabalho. Então, você também pode se qualificar e ir para o mercado de trabalho. Então, procure a DIN Profissões que você vai ser feliz, beleza?